É simbão fazendeiro, é show papai, é show filho, alô Arthur, alô Luquinha, filho do Vagalume, Santa Clara, aquele abraço, alô Zelão, Fátima e Jumbá, aquele abraço do Vagalume, meu amigo Jefferson, aquele abraço do Terus. Todo mundo falou que o nosso amor era frágil demais, que não era capaz, mas não houve um bem, que não quer nosso bem, eu me dediquei, por nós derretei, eu e você contra o mundo, eu enfrento tudo, se tiver você, e lá no meio que chegou, tudo que a gente conquistou, daqui pra sempre é só eu e tu, olhando a boca do mundo, e a luna a gente chegou, tudo que a gente conquistou, daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo, eu te amo até o fim dos tempos. O que tá cantando aqui, simbá, o fazendeiro, o vagalume, o seu teclado, o rei do arrocha? Deixa comigo, simbá, tamo junto misturado, meu fazendeiro. Todo mundo falou que o nosso amor era frágil demais, que não era capaz, Mas não houve ninguém, que não quer nosso bem, eu me dediquei, e por nós dois lutei. Eu e você contra o mundo, eu enfrento tudo, se tiver você, E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou, Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo, E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou, Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo, Eu te amo até o fim dos tempos, valeu simbá, fazendeiro, valeu loura do simbá, Muito obrigado pelo convite, eu tomando Heineken e vocês tomando exemplar. É show que chama o rapaz, chama do arrocha, Abriando o videomaker, Caieiras, aquele braço. Show! É simbá, o fazendeiro, é show papai, Estourou papai, estourou papai, é sucesso em todas as plataformas digitais. E vem chegando no salão, vem dançando o piseiro, é a nova sensação, é simbá o fazendeiro. Olha só quem vem também, é a loura do simbá, E vem pra cá você também, vamos todos piseirar. Pisa no salão, pisa no piseiro, Canta esse refrão, é o simbá o fazendeiro. Pisa no salão, pisa no piseiro, Canta esse refrão, é o simbá o fazendeiro. E vem chegando no salão, vem dançando o piseiro, é a nova sensação, É simbá o fazendeiro, é simbá o fazendeiro. Olha só quem vem também, é a loura do simbá, E vem pra cá você também, vamos todos piseirar. Pisa no salão, pisa no piseiro, Canta esse refrão, é o simbá o fazendeiro. Pisa no salão, pisa no piseiro, Canta esse refrão, é o simbá o fazendeiro. E pra cantar com o simbá o fazendeiro, eu chamo o vagarume seu teclado. Deixa comigo simbá, muito obrigado pelo convite meu irmão, Que Deus abençoe a todos nós, simbora galera. E vem chegando no salão, vem dançando o piseiro, É a nova sensação, é simbá o fazendeiro. Olha só quem vem também, é a loura do simbá, E vem pra cá você também, vamos todos piseirar. Pisa no salão, pisa no piseiro, Canta esse refrão, com simbá o fazendeiro. Pisa no salão, pisa no piseiro, Canta esse refrão, com simbá o fazendeiro. Valeu meu irmão, tamo junto! É nóis, vagarume! É show, fi, ao vivo em São Paulo! Aô, batalha, aquele abraço! Canta esse refrão, com simbá o fazendeiro. Canta esse refrão, com simbá o fazendeiro. Canta esse refrão, com simbá o fazendeiro. Ô gassonete, passa aqui na minha mesa, Me dê logo uma cerveja, que hoje eu vou tomar. Ô gassonete, minha mulher saiu de casa, Hoje eu vou cair na barra, hoje eu vou me embriagar. Me embriagar, me embriagar, Vou tomando uma cerveja, sem ter hora pra parar. Me embriagar, me embriagar, E a cerveja que me acaba, o nome dela é exemplar. Ô gassonete, se eu te der muito trabalho, Pode pôr na minha conta, que depois eu vou pagar. Vou gassonete, mas se tu tiver solteira, Pode sentar na minha mesa, e vamos juntos se embriagar. Se embriagar, se embriagar. Vou tomando uma cerveja, sem ter hora pra parar. Se embriagar, se embriagar. E a cerveja que me acaba, o nome dela é exemplar. Simba! Opa, gente! Oh gassonete, passa aqui na minha mesa, Me dê logo uma cerveja, que hoje eu vou tomar. Oh gassonete, minha mulher saiu de casa, Hoje eu vou cair na barra, hoje eu vou me embriagar. Me embriagar, me embriagar. Vou tomando uma cerveja, sem ter hora pra parar. Me embriagar, me embriagar E a cerveja que me acalma, o nome dela é Zembar O Gassonete, se eu te der muito trabalho Pode pôr na minha conta que depois eu vou pagar O Gassonete, mas se tu tiver solteiro Eu posso sentar na minha mesa e vamos juntos se embrazar Se embrazar, se embrazar Vou tomando uma cerveja sem ter hora pra parar Se embrazar, se embrazar E a cerveja que me acalma, o nome dela é Zembar Simbão Fasendeiro Alô Adriano Videomeca em Calheiras É show papai, posto São Francisco em Calheiras Aquele abraço de Malfadeiro O que a Dauziza aprontou comigo Foi só pensando em me derrotar Mas ela agora já pregou castigo Vivi sofrendo em Barembar Esta é a Dauziza, a mulher que não tem coração Iludiu pra roubar o meu dinheiro Só pra depois ela me deixar na mão Esta é a Dauziza, a mulher que não tem coração Iludiu pra roubar o meu dinheiro Só pra depois ela me deixar na mão Hoje eu vivo aqui tranquilo Tenho carro, tenho carro, tenho tudo Tenho carro, tenho tudo e até mulher A Dauziza, a mulher que não tem coração Iludiu pra roubar o meu dinheiro Só pra depois ela me deixar na mão Esta é a Dauziza, a Dauziza, a mulher que não tem coração Iludiu pra roubar o meu dinheiro Só pra depois ela me deixar na mão O que a Dauziza fez? O que a Dauziza fez? Sei que eu vou perdoar Woh, ow, 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 ow Ela não é a Lady Anne Eu tive que aceitar O que a Dauziza fez? Eu fiz que eu vou perdoar Woh, ow, 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 ow Mas eu não sou idiota Eu tive que aceitar O que a Valziza fez, pensei que eu vou perdoar Ela não é a Lady Anne que eu tive que aceitar O que a Valziza fez, pensei que eu vou perdoar Mas eu não sou idiota pra te aceitar Demais! É simbófaseleira, show papai! Chama do Rocha Estourou papai! Forrózão é assim, não tô vi nada Forrózão é isso, forrózão é assim Eu preciso de um beijo, eu preciso de carinho Vem matar minha ilusão, incendiar meu coração Eu preciso de um beijo, eu preciso de carinho Vem matar minha ilusão, incendiar meu coração Eu nunca amei ninguém assim Você é tudo para mim Eu nunca amei ninguém assim Você é tudo para mim Você é tudo para mim E por você me apaixonei Entreguei meu coração Nunca amei ninguém assim Você é tudo para mim Entreguei meu coração Você é tudo para mim Nunca amei ninguém assim O nosso amor é tão bonito Lindo e maravilhoso Tu és a flor do meu jardim Eu quero ser, cê querubim Eu preciso de um beijo, eu preciso de carinho Vem matar minha ilusão, incendiar meu coração Eu preciso de carinho Eu preciso de carinho, vem matar minha ilusão, incendiar meu coração E o forró é isso, forró é assim E por você me apaixonei, entreguei meu coração Nunca amei ninguém assim Você é tudo para mim E por você me apaixonei, entreguei meu coração Nunca amei ninguém assim Você é tudo para mim E por você me apaixonei, entreguei meu coração Alô, amor, você vem para casa hoje? Não, amor Hoje eu não posso rir Amém 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 Tchau, tchau. Eu estava no hotel, o telefone tocou, era a minha mulher, me chamando de amor, quando é que você vem? Hoje eu não posso ir, estou com sono e vou dormir, estou com sono e vou dormir. A vagabunda idiota, ligou pra mim depois pro Tota, e o Tota logo chegou, lhe chamando de amor. A vagabunda idiota, ligou pra mim depois pro Tota, e o Tota logo chegou, lhe chamando de amor. A vagabunda, eu fui dormir no hotel, porque você me chifrou. A vagabunda, e você é o meu amor, eu fui dormir no hotel, porque você me chifrou. Chora, teclado. É simbão fazendeiro. Vagalume seu teclado. Chama do sucesso, chama do arrocha. Eu estava no hotel, o telefone tocou, era a minha mulher, me chamando de amor. Quando é que você vem? Hoje eu não posso ir, estou com sono e vou dormir, estou com sono e vou dormir. A vagabunda idiota, ligou pra mim depois pro Tota, e o Tota logo chegou, lhe chamando de amor. Ligou pra mim depois pro Tota, e o Tota logo chegou, lhe chamando de amor. E você é o meu amor, eu fui dormir no hotel, porque você me chifrou. Oh, vagabunda, e você é o meu amor, eu fui dormir no hotel, porque você me chifrou. Volta pra casa, vagabunda, para os braços de quem te ama. Volta logo, vagabunda, venha dormir na minha cama. Volta pra casa, vagabunda, para os braços de quem te ama. Volta logo, vagabunda, venha dormir na minha cama. Segura, vagabunda. Vagabunda, venha dormir na minha cama. Eu estava no hotel, o telefone tocou, era a minha mulher, me chamando de amor. Quando é que você vem? Hoje eu não posso ir, estou com sono e vou dormir, estou com sono e vou dormir que nada. Vou tomar uma Heineken pensando em você, com aquele bebidó, ah, vermelhinho. Se quiser colocar o verdinho pra mim, imaginar que você é uma Heineken. E eu vou te bebendo, bebendo, bebendo. Volta pra casa, vagabunda, para os braços de quem te ama. Vagabunda, e volta logo, vagabunda, venha dormir na minha cama. Oh, vagabunda, e você é o meu amor. Eu fui dormir no hotel, porque você me chifrou. Oh, vagabunda, e você é o meu amor. Eu fui dormir no hotel, porque você me chifrou. Alô, Batoné, da Melhoramentos, aquele abraço do Simbal Fazendeiro. Alô, Luizão, da Melhoramentos, aquele abraço do Simbal Fazendeiro. Simbal Fazendeiro. É show, babau. Chama a fim. É show. Simbal Fazendeiro. Contatos para Sol 551-1966-3926. Falar com a Top Divulgaco. É lambada, arrocha. Epiceiro. Chama Simbal Fazendeiro. É show, papai Chama. Que é sucesso? Em todas plataformas digitais. Chama. FI. Voce vai ouvir agora na Top Divulgaco. É no YouTube. Simbal Fazendeiro. Estourado em vários países. Top Divulgaco. É descobrindo talentos. Simbal Fazendeiro. Simbal Fazendeiro. O fazendeiro. O fazendeiro. O fazendeiro. É show. É show. Outro. Arroz, a lovinha, entaiardia. Minas Gerais, aquele abraço. Tocó, poxi bem. Aquele abraço, puxinha racial. Do Itai Paulista. Oh, 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 oh O nosso amor Fiquei assim Como nada, como nada, como nada Perdido no espaço Perdido no tempo Sem saber quem sou eu Sou nada, como nada, como nada Uns é na esquerda Uns é ninguém Sem o meu bem Me ajude, me ajude, me ajude Eu tenho medo Da solidão Querer me matar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sou nada, sou nada, sou nada Um zero à esquerda Um zero em quem Sem o meu bem Me ajude, me ajude, me ajude Eu tenho medo Da solidão Querer me matar Uh, 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 uh Uh, 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 uh